Tem bastante coisa aí, né? Capítulo 7, eu dividi em três partes, porque existem lições avulsas aqui, e eu coloquei uma lição aqui, uma lição não, um título aqui, que vai dos versículos 1 a 13. E esse título dos versículos 1 a 13, porque aqui nessa divisão que fizeram, eles colocaram uns títulos que... parece que eles colocaram fora do lugar os títulos, não sei. A história não acabou, eles colocam o título já ali. Não está bem feita essa divisão aqui, né? Então eu coloquei aqui, nos versículos 1 a 13, eu coloquei um título que é assim, o perigo de colocar tradições humanas acima da palavra. É um título que está aqui nos versículos 1 a 13, que eu coloquei aqui. o perigo de colocar tradições humanas acima da palavra. Esse é o primeiro... primeira divisão no capítulo. Depois, os versículos 14 a 23, o perigo de hipervalorizar a piedade meramente exterior. o perigo de hipervalorizar a piedade meramente exterior. A pessoa só mostrar que é piedosa, só exteriormente, não no coração. E por último, os versículos 24 a 37, a supremacia da graça na realização do projeto de Deus. porque Jesus, quando ele veio, na primeira parte do seu ministério, ele não socorria gentios. Ele não socorria gentios. O plano de Deus de início era para ele não socorrer não judeus. Ele dizia, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, gentios, eu não vou socorrer. Mas ele abre exceções aqui. Por quê? A supremacia da graça. É a supremacia da graça na realização do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus era o seguinte, eu ofereço o evangelho aos judeus, eu busco os judeus, eu curo os judeus, eu prego aos judeus, e o que acontece? Os judeus fazem o quê? Me rejeitam. A rejeição estava no plano? Sim ou não? Sim. É necessário que o filho do homem vá a Jerusalém, seja rejeitado, seja humilhado, seja morto, é o terceiro dia ressuscite. Então, a rejeição estava no plano também. E o que vinha no terceiro lugar no plano? Então, primeiro, a oferta do reino aos judeus. A rejeição dos judeus. E depois, o que vem? E de por todo o mundo. O que vem então agora? A oferta da salvação aos judeus e aos gentios. Então, o plano de Deus tinha três etapas. Que nós temos que entender. Deus não foi pego de surpresa. Foi? Não. Deus não foi pego de surpresa com a morte de Jesus. Isso tudo era planejado. Tanto que as profecias já falavam que ele iria ser rejeitado e morto. Isso aí estava no plano de Deus já há muitos séculos. Então, o plano de Deus tem três partes. Primeiro, a oferta do reino aos judeus. Essa é a primeira parte. E é o que ele faz nos evangelhos. Segundo lugar, a rejeição do reino e do rei pelos judeus. Isso era planejado. Tinha que ser assim. Quando os apóstolos não entenderam, ele falou, vocês não entenderam nada ainda? Era necessário que isso acontecesse. Ele falou, era necessário que o filho do homem padecesse. Isso era preciso acontecer. Então, é a segunda parte do plano. E a terceira parte do plano? A oferta do reino a todas as nações. Ok? Por isso, o último capítulo dos evangelhos fala o quê? Ide por todo o mundo. É a terceira parte do plano. Ok? Mas aqui, o que ele faz? Ele cura uma mulher cirufemícia. Não era para curá-la. Cura não, cura não. Ele cura a filha da mulher cirufemícia, né? Ele expulsa o demônio. E depois é para a Decápole. E cura um surdo-mudo na Decápole, que era um aglomerado de cidades gregas. Não era para fazer isso. Não era. Jesus errou, né? Não errou? O que vocês acham? Ele errou. Porque não era para fazer isso. Era só para curar judeus. E ele vai, e ele cura a filha de uma mulher na Síria, e cura um homem surdo e mudo na Decápole. Errou. Não era para ter feito isso. Ele chamou a mulher de cachorro. Tudo bem, aí estava certo. Aí estava certo. Ele vai dizer, os judeus são filhos, os gentios são cachorrinhos. Eu não vou. Falei, eu não vou curar, não vou dar comida para o cachorrinho e deixar os filhos sem comida. Mas ela insiste. Ela fala, não, mas os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Olha que lindo que ela falou. Os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Aí Jesus, opa. Aí parou. E falou para ela, pode ir embora. A sua filha está curada. Então, o que isso mostra? Jesus não errou, claro que não. Jesus nunca erra. Deus santo, né? Jamais cometeu um erro sequer. Mas o que acontece? Aqui a gente vê a supremacia da graça sobre o projeto de Deus. Deus é tão gracioso, tão gracioso, que Ele abre exceções no seu plano e socorre gentios. Mesmo, mesmo tendo fixado o plano de que só socorreria os judeus. É muito bonito ver isso, né? É muito lindo ver o modo como a graça de Deus atua alcançando essas pessoas. Bom, mas, vamos ver a primeira parte que nós temos alguns minutinhos ainda. E vamos então entender aqui o perigo de colocar tradições humanas acima da palavra. Vamos então olhar os versículos 1 a 13 só até as 9 horas, depois nós encerramos para que não prolonguemos muito, né? E deixemos os irmãos cansados. Então fala assim, Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Por que eles vieram de Jerusalém? O texto não explica, mas é possível que eles foram enviados. porque isso acontecia. As autoridades judaicas quando percebiam que alguém estava chamando muito a atenção e despertando o povo e a curiosidade e aglomerando gente ao seu redor, eles mandavam suas comitivas ali para verificar o que estava acontecendo. Porque, notem bem, nesses tempos aqui havia muito surgimento de libertadores, de falsos messias, de homens com inclinações revolucionárias. Por quê? Porque assim, antes do período romano houve o período grego, o domínio dos gregos sobre Israel. E nessa época, no período grego, houve um grande levante por uma família. de uma família. Uma família se levantou contra o Império Grego e conseguiu a independência do país. Então, isso marcou profundamente o coração dos judeus. Eles conseguiram um período de independência graças à revolta de Judas Macabeu. E isso marcou o coração deles. Mas depois vieram os romanos e acabaram com qualquer vestígio de independência. Mas, na mente deles, era possível isso acontecer de novo. Então, sempre aparecia alguém querendo liderar um levante contra os romanos. Sempre. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo de terroristas. Eles realizavam atentados. Eles realizavam atentados contra os romanos para libertar Israel do jugo romano. Então, esses grupos existiam na época. E sempre aparecia, então, alguém lá anunciando ali alguma revolta, alguma coisa estranha. Quando apareceu João Batista, fizeram o mesmo. Mandaram uma comitiva lá para verificar. E foram ver quem é esse homem, o que ele está pregando, o que ele está fazendo. E com Jesus, mesma coisa. Mandaram, então, uma comitiva de Jerusalém para ver o que estava acontecendo. Dependendo do problema, os próprios romanos resolviam. Dependendo, se aquele levante fosse um levante violento, se aquele movimento, levante não, aquele violento, aquele movimento fosse algo violento, então, os próprios romanos resolviam. Eles mandavam ali uma legião, um grupo de soldados e davam cabo de tudo, matavam o líder e resolviam tudo e acabavam com o problema. Então, a Palestina, nos dias de Jesus, era um barril de pólvora. Quando nós lemos os evangelhos, nós não temos essa percepção. Mas nos dias de Jesus, a Palestina era um barril de pólvora. Tanto que, depois que Jesus morreu, no ano 35, mais ou menos, 30 anos depois, explodiu. Explodiu. E explodiu, não por causa dos romanos, por causa dos judeus. Eles disseram, chega, nós não aguentamos mais. e aí se levantaram e se rebelaram contra Roma e atacaram Roma e os soldados e se entrincheiraram ali nas cidades e foi um caos completo. Aí é que veio a grande invasão do general Tito, que arrasou Jerusalém e outras cidades. E aí nós vemos isso aí. Mas é porque a Palestina já vinha respirando esses ares de revolta contra Roma já há muito tempo. Então, Jesus previu isso. Ele falou assim, olha, a casa de vocês ficará deserta. A casa de vocês ficará deserta. Eu quis acolher vocês e libertar vocês, mas vocês não aceitaram. Então, a casa de vocês ficará deserta. Ele sabia o que ia acontecer. Ele falou o que ia acontecer. E de fato, explodiu. Era um barril de pólvora na época de Jesus e continuou sendo até que 30 anos depois explodiu. E foi um caos. A revolta judaica e a resposta romana, queridos, foi uma coisa memorável. Algo aterrador. O que aconteceu na revolta e o que aconteceu com os romanos o que os romanos fizeram, a reação dos romanos, vocês podem ler no livro Guerras dos Judeus. Esse livro, Guerras dos Judeus, conta essa história. É de assustar. É de assustar o que aconteceu na época. Muito bem. Então, eles foram até Jerusalém e foram até Jesus para ouvir o que ele estava falando. E vejam. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o que significa isso? Estão comendo pão. Será que era o pão que tinha sido multiplicado, tinha sobrado? Vai saber, né? Será que era o pão amanhecido lá que ele tinha multiplicado? Não sabemos. Mas eles viram que os discípulos comiam pão sem lavar as mãos. Isso é errado? Comer sem lavar a mão? Para nós é errado? Para nós é. Por que para nós é errado? falta de higiene, né? Você vem do metrô, pega lá no corrimão do metrô, aí vai para a academia, mexe em todos os aparelhos da academia, aí chega em casa, pega um bife com a mão e come. Falta de higiene. Então, você vai lavar as mãos para comer. Mas aqui não é isso. aqui não tem nada que ver com higiene aqui. Naquela época não tinha essas noções, né? De higiene. Assim, lavar as mãos para comer por questão de higiene. Então, você já tivesse um pouco disso, é claro, ninguém ia comer com a mão imunda, suja. Mas, o motivo principal não era esse. Era a falta de pureza cerimonial. A pessoa com as mãos sem lavar, se ela comesse, ela poderia ficar impura para adorar a Deus. Ela adquiriria impureza espiritual e cerimonial. Ela não poderia se aproximar do templo, ela não poderia oferecer um sacrifício, ela não poderia fazer essas coisas. Então, por causa disso, essas pessoas, elas se dedicavam com muita seriedade a esse costume de lavar as mãos. E não era lavar a mão como a gente lava. A gente lava, a gente põe a mão em barra da torneira, passa o sabonete e acabou, tá lavada a mão. Não era assim. Eles, eles, para lavar as mãos era assim, fazia assim. Uma mão não tocava a outra. E uma terceira pessoa jogava água com os dedos para cima. Ok? Os dedos para cima. Lavava até o pulso. Ok? Lavou? Lavou. Agora vira para baixo. Joga a água, agora a mão está limpa. Agora a mão está limpa. Agora com as mãos limpas, você vai lavar até o cotovelo. Até o cotovelo que você lava. Oi? Sim. É, isso é um ablução, são essas coisas aí que tem que fazer assim. É um ritual. É um ritual. e os fariseus e os escribas faziam isso e viram os discípulos comendo sem fazer isso e queriam achar algum defeito para atacar. Quando você quer achar algum defeito, você sempre acha. Você quer sair da, você quer, você está na igreja e quer sair dela. O que você faz? Eu quero sair da igreja. O que você faz? O problema está em você. Mas você dá um jeito e fala, essa igreja não gosta dessa parede, onde você viu pintar a parede dessa cor? Essa cor é profana, essa cor é a cor do diabo. E vai embora. Acha um jeito. Acha um jeito. Quando você quer arrumar, você vai arrumar. Não tem como. Então não tem jeito. E eles queriam arrumar. Agora, pergunta, a lei de Deus exigia lavar as mãos para comer? Não. Pode ler. Gênesis, ex, do Levítico, do Misericórdia, não tem nenhuma lei dizendo que você tinha que lavar a mão para comer. Nada disso. Dizia que os sacerdotes tinham que se lavar para prestar os seus serviços. Mas não o povo em geral. Então era tudo invenção. Mas eles queriam que isso fosse observado. Então vejam. O texto fala no 3 de 4. Pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar como a lavagem de copos, jarros, ivaz de metal e, isso é uma varia textual, e camas. Já pensou? Cama. Aqui é a ideia de mergulhar. Isso é mergulhar uma cama na água. Estranho, né? Mas aquela e camas talvez não esteja no texto. Volta lá, desce, não. Volta. Isso, volta. Volta para o versículo 3. Isso. É, observando a tradição dos anciãos. O que que é a tradição? O que que era a tradição dos anciãos? Era um conjunto de regras orais. Não eram escritas. Eram normas faladas que eram passadas. o que que é tradição? O que que é tradição? É algo que você entrega. Isso é tradição. É algo que você entrega. No direito, é curioso, quando eu era acadêmico de direito, a gente aprendia quando uma coisa se torna a minha propriedade. Era importante saber isso. porque o direito muda de acordo se você é dono ou não. Então, os professores diziam, na lei dizia assim, nossa lei dizia o seguinte, não sei como está agora, faz muito tempo que eu não advogo mais, mas dizia assim, olha, a coisa passa a ser sua não depois que você paga. A coisa passa a ser sua depois da tradição. O que que é tradição? Entrega. Ah. Então, eu paguei algo na internet. Está pago. Mas não chegou ainda. É minha? Não. Se quebrar, eu sofro prejuízo? Não, não é minha. Não é minha. Quando vai ser minha? Só depois da tradição. Aí eu recebi. Recebi, está em casa, quebrou. E agora? De que é o prejuízo? Agora é meu. Porque a propriedade acontece depois da tradição. E já houve a tradição, já recebi. Então, o que é tradição? Tradição é entrega. O que era tradição dos anciãos? Eram leis que eles foram entregando de geração a geração. Isso é tradição. É aquilo que os nossos avós nos deixaram. passaram para nós, entregaram para nós, nossos avós. Ah, meu avô, meu avô ensinou nossa família a tradição de nós nos reunirmos no Natal e fazermos uma oração ao redor da mesa. É uma tradição da nossa família. O que é uma tradição? Algo que nos foi entregue pelos nossos ancestrais. Então, isso é tradição. a tradição dos anciãos era isso. Eram normas que foram entregues de geração a geração. Mas não eram escritas. Elas foram escritas depois. Depois surgiram os Mishnas, que eram as tradições escritas. Mas só no século II. Na época de Jesus, não. Mas então tinha essas normas aí. E as normas envolviam isso. Ter que lavar as mãos para comer. era bíblico? Não. Mas estava na tradição. A tradição é ruim? Não. Ela pode ser ruim se você colocá-la acima da da Bíblia. Aí ela fica ruim. Se você colocar a tradição acima da Bíblia ou se a tradição contrariar a Bíblia, aí ela é ruim. Aí, por exemplo, os nossos avós ensinaram a rezar uma ave maria antes do Natal. Opa. Essa tradição eu não vou mais obedecer. Mas é tradição dos nossos bisavós fazemos isso há trezentos anos. Eu me converti, eu não faço mais isso. Mas é tradição dos avós. Não interessa. Eu não vou obedecer essa tradição. Não vou. Ela contraria a palavra de Deus. Eu não vou obedecê-la. Lamento muito. Mas se ofende tanto vocês, eu nem vou no almoço, eu nem vou no jantar. Porque eu não posso ir contra a palavra de Deus. Ah, eles deixaram a tradição de trocar presentes. Ah, opa. Isso contraria a palavra de Deus? Não. Então, mantenha a tradição. A tradição não é necessariamente má. Ela se torna má quando ela contraria a palavra de Deus ou quando ela é colocada acima da palavra de Deus. E era o que estava acontecendo aqui. Eles estavam colocando a tradição acima da palavra de Deus. nós vamos ver já como. A gente vai aprender isso já já. Agora, eu vou encerrar porque já é nove horas, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui, quero ver quem vai ter a sacada legal. olhando os versículos 1 a 4, como você descobre que o evangelho de Marcos não foi escrito para judeus? olhando os versículos 1 a 4, como você percebe que o evangelho de Marcos não foi escrito para judeus, foi escrito para gentios? Pensem, pensem para responder. Tem que sacar, tem que falar ahhh. Oi? E exatamente ali, Lívia também. Exatamente, olha lá, ele fala, pois os fariseus e todos os judeus fazem assim, assim, assim. Se o público fosse judeu, ele tinha que explicar? Claro que não. ele está explicando para os seus leitores, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, ele também, Marcos também não era judeu, ah não, Marcos era judeu, mas ele está escrevendo para não judeus, e aí ele fala, olha, os judeus têm um costume que vocês não sabem, e aí ele explica para os seus leitores o que os judeus faziam, então aqui você percebe isso, você nota isso, é o que ajuda a gente na interpretação do texto, ele tem em mente leitores gentios, ele tem que esclarecer as coisas, para que os gentios possam entender, quer ver? Sobe um pouquinho mais, mais, deixa eu ver aqui, peraí, peraí, um pouquinho, volta um pouquinho, ali, deixa eu ver uma coisinha, olha aqui, o versículo, nossa, estava aqui na minha frente, sumiu, onze, onze, sobe, aí, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, o gentil sabia o que era corbã? Gentil sabia o que era corbã? Então o que o Marcos fez? O que ele fez? Explicou, isto é, oferta para o Senhor, ele explicou o que é corbã, porque o judeu sabia que era, o gentil não, então essas coisinhas são interessantes de olhar, que nos ajudam na interpretação do texto, a entender melhor o texto, o alvo de Marcos é atingir os gentios, e os gentios não tinham compreensão dos costumes judaicos e da linguagem judaica, por isso, então, ele explica assim, isso é até, isso para nós é importante também, porque isso nos ensina como evangelizar, será que o incrédulo conhece a nossa linguagem? Será que ele conhece? Quando eu falo assim, olha, você tem que aceitar Jesus, será que ele entende o que é isso? Ele aceita Jesus, ele olha para você e fala, tudo bem, não sei o que é isso, mas tudo bem, você tem que aceitar Jesus, o homem é justificado pela fé, ah, é, legal, ele não sabe, não entende nada, então, quando Marcos assume essa postura de explicar para os seus leitores detalhes pequenos para que eles entendam, isso é instrutivo para nós, nós aprendemos como age um evangelista, o evangelista faz isso, ele ensina para o seu público coisas que seu público nem imagina o que significa, e nos ajuda a agir assim quando formos evangelizar também, é muito importante isso aí, são as lições escondidinhas, no texto, são as lições escondidinhas na Bíblia, sim, ancião, ancião, os anciãos eram idosos, eram, 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 eram escribas, eram mestres, esses homens eram extremamente, eram os antepassados, eram, não, 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 não necessariamente, eram os antepassados, os nossos avós, olha a tradição dos nossos antepassados, dos velhos que morreram e que foram deixando para nós, e que os nossos avós ainda em vida tem passado para nós, e os nossos mestres, os nossos mestres mais velhos foram passando para nós, estes aí são, que estão contemplados no significado de tradição dos anciãos, coisa que vinha muitos anos trazendo aquilo, né, muito bem, vamos fazer oração para encerrar, a semana que vem vamos entender melhor o texto aí, Jimmy, você ia falar alguma coisa? até hoje, eu sou um judeu, a oral oral tem barulho, ou apenas a oral Espírito? A lei oral? A oral oral tem? Tem, claro, é que depende de mim, depende, tem judeu que é ateu, tem judeu que é ateu, que não quer saber de nada, que é tudo incrédulo, não querem conversa com nada disso, e já tem judeus que para eles a lei é extremamente importante, e eles cumprem com todo zelo e cuidado a lei de Moisés, então depende, tem o judeu de Tel Aviv, esse aí vai na parada gay, esse aí é ateu, esse aí não quer saber de religião, é o judeu de Tel Aviv, e tem o judeu de Jerusalém, que é outro tipo de judeu, eles decoram a lei, estudam a lei, vivem ali debaixo da lei, então varia, exatamente, o Talmud também, então tudo isso aí existe ainda, mas não é todo judeu que é assim, há judeus que são espíritas, há judeus que são pessoas que não querem nada, ateus não querem nada com religião, então varia, Israel é assim, Israel tem duas vezes, duas realidades judaicas em Israel, o Israel secularizado, de Tel Aviv, e o Israel religioso, de Jerusalém, é que a gente gosta mais do religioso, então vai lá em Jerusalém, não quer ficar em Tel Aviv, não quer ver Tel Aviv, mas quer ver Jerusalém, então a gente tem mais ligação com esse povo, mas muitos judeus, uma vasta maioria de judeus, são inimigos da fé em todos os sentidos, ateus mesmo, tem raiva de qualquer coisa, ligada à religião, para eles, eles sofreram tanto, por causa disso, por causa de Deus, eles todos sofrem da raça, nós sofremos tudo isso, que sofremos ao longo da vida, porque temos essa religião, se nós tivéssemos essa religião, nós nunca teríamos sofrido tanto, tem raiva disso, é real, foi, é, é real, é real, muito bem, vamos fazer a oração? Senhor, muito obrigado por esse tempo e pelas lições que Jesus nos ensina na sua palavra Queremos pedir que essas lições entrem no nosso coração E nos ajudem para que sejamos crentes melhores, mais sábios Andando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade Não permita que coisas estranhas entrem no nosso coração e nos dominem E nos instruam e influenciem em nossa vida Mas que somente a clareza da sua palavra Sem invenções, sem adulterações Sem que a sua palavra seja modificada no seu significado Adulterada no seu sentido Mas que ela pura, verdadeira, o seu sentido real Encontre espaço na nossa mente E isso nos torne pessoas sábias, equilibradas Crentes de verdade Vivendo um bom testemunho para a glória do Senhor Até o dia que o Senhor nos chamar Obrigado por esse evangelho que temos estudado Pelas maravilhas que temos visto nele Que essas coisas robusteçam a nossa fé O nosso testemunho e o nosso serviço Pedimos isso em nome de Jesus Amém Boa noite Amém Obrigado.